Bruna Biancardi defende o Neymar sobre as traições e ainda ataca as pessoas que apoiaram ela quando ela sofreu as traições. Hate desproporcional. Bruna Biancardi falou sobre o hate que recebe, afirmando, gente, que é desenfreado e seletivo, já que ela nunca foi a errada da história. Bruna afirmou que Neymar errou muito com ela e sabe disso. Mas ela ressaltou que todos cometem erros, com a diferença de que a vida deles é exposta. Ela ainda contou que o término não foi nada fácil, mas após muitos meses separados, eles conversaram bastante e decidiram reatar em julho. E por isso ela vai viver isso da forma mais intensa possível, como ela sempre viveu. Bruna ainda frisa que ninguém erra por ser bom e que ela não foi, ela não pode levar a culpa por algo que ela não fez. Ela entende que as pessoas ficaram chateadas por terem apoiado ela e agora vê-la de volta com ele, mas o que realmente importa é que os dois estão felizes. Ou seja, a maioria das pessoas que estão criticando ela são aquelas pessoas que ficaram do lado dela, que a defenderam quando ele traiu ela. E agora, gente, ela diz que entende que as pessoas não estão gostando de vê-la reatando com ele por tudo que ele fez com ela, mas que essa é uma escolha que ela fez pra vida dela e ela está pedindo respeito, gente. Vocês têm que entender que essa é a decisão que ela tomou, independente do que aconteceu atrás. Ela decidiu perdoar, então está perdoado. Mas eu quero saber qual a sua opinião dessa decisão da Bruna de ter reatado aí o seu romance com o Neymar, mesmo sabendo de tudo que um dia ele fez pra ela lá atrás. E me diga se você, se estivesse no lugar dela, reataria aí esse romance.